Voltando ao teste! É hora de fazer o takeoff! 15 horas pedindo isso, e eu tava lá vendo no Facebook, do nada, pá, aparece uma notificação aí do Genshin Impact, aqui no site das novidades que vai vir aqui confirmado já no próprio site, eu vou deixar o link aí, vocês podem estar dando uma olhada depois e a gente vai estar vendo aqui o que vai estar vendo aqui de atualização se você me conhece, prazer ou se você não sei, eu trago os vídeos de gameplay aqui pro canal, eu deixo uma lista aí de bolo aí embaixo, na descrição que você pode estar dando uma olhada, de conteúdo que eu já fiz aqui no canal de Genshin Impact que eu tenho certeza que alguma coisa vai estar te ajudando com 50 mil inscritos eu vou estar tirando a máscara que é um símbolo aqui no canal que eu já uso há mais de um ano e também quando eu chegar em 50 mil inscritos eu vou fazer sorteios, né, de alguns passos de batalhas aí, pra vocês por estar me dando essa força também e lembrando que eu faço live na TV Roxinha, da 17 até as 22 horas, às vezes até um pouco mais, e eu convido você pra estar conhecendo aí a live da TV Roxinha tá bom? Se você puder estar me ajudando eu agradeço, porque lá ainda sou bem pequeno e a sua ajuda faz uma diferença gigantesca. Galera, vamos lá aqui na atualização 1.1 ele fala sobre as notas de atualização que vai vir aí, né muitos de vocês já sabem algumas coisas que vai estar vindo mas tem algumas coisas aqui interessantes que talvez você não saiba que tem aqui tem umas 10 novidades aqui mais de 10 coisas aqui a primeira coisa que ele fala aqui é o sistema de reputação de cidades que as duas cidades vai ter um NPC que você vai pegar as missões e essas missões vai dar sua reputação e com reputação você consegue ganhar alguns prêmios. Eu achei bem bacana esse sistema de reputação que eles colocaram aqui vai dar um empurrãozinho aí pra gente tá conseguindo evoluir mais no jogo aqui ele fala como você pode estar aumentando a sua reputação aqui no jogo, né quando você falar com o NPC ele vai ter algumas quests ali que ele vai estar te passando e você vai estar completando essas quests aí pra conseguir melhorar a sua reputação vai ter aparentemente um NPC em cada cidade, né pra você estar fazendo aí eu acredito que vai ser separado aqui que deu pra entender na informação aqui que eles estão passando pra gente aparentemente não vai consumir resina eu acredito que não porque a nossa resina já é bem escassa, né já é bem difícil de a gente conseguir trabalhar com a nossa resina mais na frente eu vou falar sobre o sistema de resina também que vai vir atualizado aqui mas a principal mudança é esse sistema de reputação que vai ter algumas quests aqui com novos prêmios que vai estar vindo pra gente, aparentemente não vai estar consumindo resina, né aí eu falo sobre recompensas é interessante que isso daqui também saiu uma live deles só que eles tiraram o vídeo que tava na live não sei porque eles tiraram, vocês poderiam deixar lá no canal deles mas eles tiraram que lá também tinha essas explicações que eles postaram aqui é que ele fala sobre as recompensas, é interessante é bem bacana aqui vai desde receita, asas até o item mesmo pra você estar utilizando aparentemente aqui ele não deixa extremamente específico, né mas aqui embaixo ele vai explicando um pouquinho mais do que você pode estar pegando aí aqui ele fala sobre o diagrama que você consegue com a recompensa da reputação e você consegue estar fazendo aí o que vai ser a nova bússola, né pra você estar conseguindo buscar os seus anemoculus ou geoculus, né o que estiver faltando e ele mostra aqui o que você vai estar utilizando, né ali tá mostrando o cristal mas aparentemente esse item aqui ele vai ser liberado com o sistema de reputação, né ele não vai ser liberado apenas você ir lá no sintetizar você vai ter que alcançar o nível de reputação aqui no nível 2 da cada cidade pra conseguir estar utilizando pra poder estar ganhando a pedra de ressonância, né e aí você consegue estar sintetizando e criando ela aqui ele tá explicando exatamente isso e aqui tá os itens que você pode estar fazendo pra estar utilizando ela que vai ser basicamente a nossa bússola aí aí ele fala que você utiliza aqui cada uma na sua região, né e ele vai marcar ali com um círculo azul, né onde você pode estar pegando o seu último geoculus, anemoculus, ou seja o que for aparentemente pelo que deu pra entender aqui essa bússola que você vai estar fazendo você vai fazer só uma vez que aqui que ele fala, né a pedra de ressonância de óculos possui uma recarga de 300 segundos após ser utilizada então aparentemente você vai forjar só uma e é isso aí você consegue utilizar ela infinitamente aparentemente é isso, né porque mais embaixo ele fala de outro item aqui que você tem um limite, né mas esse aqui aparentemente você faz uma vez e você usa ele pra sempre e tem um tempo de 300 segundos eu espero que seja isso senão a gente vai ter que ficar sintetizando várias vezes o mesmo item o que pode acontecer também e talvez seja até o mais provável mas ele não deixou muito claro aqui aí em seguida ele fala sobre a garrafa do vento que é um novo item que vai vir aí que ele também é sobre sistema de reputação só que apresenta no nível 3 de reputação e ele basicamente é a habilidade do vento ou aquelas 3 partículas que você coleta durante o mapa pra fazer um desses daqui também que é a mesma habilidade do vento pra te pulsar pra cima pra normalmente pegar um geoculus ou anemoculus algo assim do gênero e você vai estar utilizando aí agora um item pra estar fazendo isso, né que é possível amargenar até 5, né anemogrãs que tá aqui se traduzindo anemogrãs não sei se vai ser assim pro jogo mas tá aqui, anemogrãs vai ser a quantidade que você vai conseguir estar carregando aí mas se você já tiver o vento isso aqui vai ser um item que você basicamente não vai estar utilizando aqui embaixo ele também fala sobre a resina concentrada que vai ser um novo sistema que vai ter sobre resina a gente tem atualmente a resina normal, né e aí vai ter mais um sobre resina concentrada que você vai poder estar sintetizando ele o que eu achei meio estranho aqui porque ele fala o seguinte como usar em um balcão de sintétese consuma um núcleo de cristal e 40 de resina original e 100, né, de moras pra criar uma resina concentrada a resina concentrada pode ser utilizada para revitalizar flores de linha de lei e árvores petrificadas em domínios que necessitam 20 de resinas originais isso criará dois conjuntos de recompensas ambos os conjuntos são aleatórios eu acredito que deve mudar aqui a recompensa porque se você vai gastar 40 de resina pra fazer dois conjuntos que também vai te consumir 40 que seria a mesma coisa que você usar duas vezes a sua resina original então possivelmente vai ter uma mudança aqui no drop algo assim do gênero eu acredito que seja isso não ficou muito claro aqui o que vai ser o drop ele falou que o drop vai ser aleatório mas eu acredito que deve ter alguma coisa aí por trás que não foi passada aqui porque não faz muito sentido você gastar 40 da sua resina original pra ter duas resinas concentradas que você vai poder fazer apenas duas vezes que é a mesma coisa que você gastar a sua resina original então aparentemente vai ter alguma mudança aí no prêmio de quando você fizer isso daqui não tá muito bem explicado aqui mas a gente vai ter que ver mais na prática mesmo de quando vir aqui ele fala sobre a bolsa nutritiva que é interessante sobre essa atualização é algo que eles precisavam ter colocado acredito que desde o início do jogo esse item aqui esse novo sistema aqui é basicamente você colocar duas comidas dentro da bolsa e você não precisar ficar abrindo o inventário pra comer uma comida e recuperar a vida do seu personagem o que é o básico de todo RPG ou todo MM RPG qualquer jogo que tenha poção de vida HP ou até de mana né sempre tem um atalho pra você estar usando ali aquela poção pro seu personagem não morrer então finalmente eles vão colocar isso no 1.1 é exatamente o que esse esse item faz essa bolsa nutritiva você escolhe duas comidas e essas duas comidas você pode estar utilizando elas pra estar recuperando a vida do seu personagem sempre precisar estar abrindo o seu inventário e escolhendo aquela comida isso é muito bom isso é bem interessante porque vai adiantar muito muitas vezes você vai usar a comida e você acaba morrendo se você estiver em uma dungeon com seus amigos ou até em coop mesmo um pouco mais embaixo aqui né na quinta coisa que vai estar vindo ele fala sobre o fogão procurador de adeptos esse aqui é interessante em vez de você precisar encontrar agora no mapa pra estar utilizando pra estar cozinhando você vai estar carregando um aí e é aquele falar que você consegue estar invocando ele a cada 300 segundos que é o tempo de recarga dele e tudo isso aqui é com base de reputação conforme você vai concluindo as missões você vai liberando o nível de reputação vai aumentando e você consegue ganhar esses prêmios nesse caso aqui você tem que estar no nível 5 de reputação da cidade de baixo pra conseguir estar adquirindo esse item aqui aqui na sexta coisa que ele fala tem o teleporte portátil isso aqui eu achei bem interessante você consegue marcar um ponto não apenas os teleportes que já tem no mapa mas você vai lá e marca um ponto e você consegue estar utilizando ele fala que aqui a localização é temporária e a duração é de 7 dias durante 7 dias ele fica ali depois ele acaba sumindo e você precisa estar utilizando de novo achei bem interessante achei bem legal esse daqui existem muitos pontos que você precisa ir andando e não ter um teleporte ali e muitas vezes você colocar um teleporte ali vai estar adiantando até mesmo pra fazer rota de farm que é bem interessante então bacana esse sistema aqui deles foi bem legal aqui mais embaixo ele fala sobre uma bússola bússola de tesouros tanto do anemo quanto de gel de tesouros você utiliza ele e ele tinha quase um guia pra você de um baú pra você estar conseguindo e estar resgatando apesar que isso daqui já tem site hoje que você pode estar utilizando então não vai fazer muita diferença pra quem já está usando os sites que tem toda a marcação de todos os baús no jogo a menos que experimente mais baú que não esteja marcado no site aí realmente vai ser bem interessante tirando isso a maioria das pessoas nem vai sentir falta desse item aqui mas é bem interessante certa parte pra você não precisar ficar também olhando dependendo de um site já que o jogo pode estar te mostrando onde que tem então bacana também aqui mais embaixo tem investigação de minério você precisa estar no rank 2 pra estar conseguindo eu falo que depois de desbloquear a funcionalidade fale com os ferreiros fale com os ferreiros das duas cidades e eles te contratarão pra estar encontrando depósitos de minérios na região mostrando a localização no seu mapa então eu não sei se vai ser tipo um respawn num lugar aleatório e vai ter uns minérios lá pra você estar pegando se for isso vai ser bem legal vai ser bem bacana tendo lugares a mais pra gente estar podendo estar pegando esses minérios porque a gente também vai utilizar o cristal né pra estar forjando um item pra você estar upando a sua arma e no 40 isso fica muito escasso e fica muito caro upar a arma e se realmente for isso né for lugares handles lugares gerados aleatoriamente com mais cristais pra gente poder estar farmando vai ser algo bem interessante mas não deu essa informação aqui concreta se vai ser isso mesmo mas ele fala que os ferreiros vão te contratar vão te dar localização você vai lá e farma então acredito que seja isso aqui fala sobre descontos nas lojas quando você pega nível 4 de reputação você tem descontos nas lojas pra você estar comprando onde você pega os ingredientes ou aqueles restaurantes lá aí você vai estar pagando agora um pouco mais barato aparentemente vai ser dessa maneira que vai funcionar aqui ele fala sobre os novos cartões que vai estar vindo aí o estilo de cartão de reputação cada reputação que você tiver você vai ganhar um cartão diferente pra estar utilizando e mais embaixo ele fala sobre as receitas de reputação conforme você vai subindo de reputação você vai ganhando novas receitas e aqui embaixo ele fala sobre as receitas o que ele não fala que cada receita faz mas conforme você vai subindo você vai ganhando o prêmio de novas receitas e ele só não fala o que essas receitas faz aí ele também fala sobre as novas asas Isso daqui eu consegui ver na live quando eles fizeram Quando você chegar no nível 8 de reputação de cada cidade Cada cidade vai te dar uma asa diferente, né? Aqui você pode ver a asa da cidade de cima e a asa da cidade de baixo Que vai ser a recompensa de você estar ganhando aí Mais embaixo ele fala sobre o sistema de progressão, de exploração Que vai estar vindo aqui também Basicamente ele consegue mostrar tudo que você já fez naquela parte do mapa Se você já pegou todos os baús, se você já fez todas as missões que tem ali, né? Que existe missões secundárias, que você já fez os desafios, que você já pegou o Anemoculus Basicamente ele vai falar exatamente isso em cada região ali do mapa Quantos por cento que você completou Isso daqui é bem interessante, bem bacana Que você pode estar vendo o que deixou de fazer, né? E tá procurando lá O foda é você achar quando tiver faltando uma ou duas coisas Aí realmente vai ser muito treta pra você estar achando Aqui embaixo ele fala sobre o arquivo Eu acredito que era a mochila quando a gente abria, né? Que vai mudar o visual Acredito que seja exatamente isso Ele mostra aqui mudando Aqui embaixo ele fala sobre os equipamentos Que vai estar vindo aqui pro game Que você vai conseguir agora fazer um filtro, né? Isso é interessante porque hoje é uma bagunça, né? O nosso inventário, não existe um filtro ali É tudo misturado E isso daqui vai estar ajudando pra caramba Aqui tem os materiais Que ele mostra como vai funcionar ali o novo painel também Ele vai mudando ali pro lado E aqui tem a geografia Essa geografia aqui é basicamente quando você encontra alguns pontos, né? Você consegue capturar uma foto ali daquele ponto Bem que tem que fazer uma linha foto de fundo da paisagem Aqui embaixo ele mostra como é que funciona Ou seja, você pega um lugar específico Esse lugar é esse que não tá escondido E você vai estar descobrindo aí Pra conseguir estar tirando essas fotos aqui Que vai ser automático pelo próprio jogo Quando você apertar F ali Aí você pode ver aquele ponto marcado Aí aqui eles vão atualizar a parte de leitura dos livros também, né? Vai ficar com esse novo perfil aqui Vai mudar o jeito que é hoje, né? Pra ficar com esse novo visual aqui também Aqui ele fala sobre o sistema antitutorial Coisa que ninguém vê Todo mundo passa batido E aí ele fala sobre as reações elementais Enemigos, sistemas de aventura e etc Aparentemente Que é o que ele explica quando a gente aperta o G Mas aí vai ter uma nova cara E aparentemente você vai conseguir ficar voltando E revém isso daí E mais embaixo aqui tem o guia dos personagens, né? Que ele vai mostrar com mais detalhes O personagem quando você tá adquirindo ele O que eu acho interessante foi essa parte aqui Que ele fala que você consegue fazer agora um filtro Tipo um personagem de elemento gelo Que usa arco E ele vai lá e traz aquele personagem Apesar que eu duvido muito que alguém vai usar isso daqui Porque você já vai saber de cabeça os personagens que você tem Até porque esse jogo não é aquele jogo que você vai ter 50, 60 personagens É um jogo que você vai ter aí meia dúzia de personagens Talvez se você for muito sortudo uns 20 E basicamente você vai ficar com muito tempo com aqueles personagens Até conseguir o banner ou um personagem novo Então eu acredito que essa função aqui poucas pessoas vão estar utilizando Até porque você também já sabe o que seu personagem tá usando O que você colocou nele, né? Mas tá aí mais um sistema que eles vão estar colocando no jogo Eu sei que eu falei aqui tudo de forma muito resumida Passando assim por cima das coisas Mas se eu fosse ler aqui de forma totalmente detalhada Esse vídeo aqui Eu acho que ia dar umas meia hora E a ideia não era que o vídeo ficasse muito longo Mas sim dar uma olhada aqui por cima do que vai estar vindo aqui De uma forma mais resumida, né? Sendo mais direta aqui ao ponto Vou deixar o link aí na descrição que vocês podem estar dando uma olhada Aqui no site oficial da publicação que eles fizeram E você pode estar dando uma olhada com mais detalhes que tem aqui Se você tiver interesse, tá bom? Se você gostou desse vídeo, peça bem de mente o seu like A sua inscrição aqui no canal Porque isso me ajuda demais Isso faz uma diferença absurda Lembrando que com 50 mil inscritos Eu vou tirar a máscara que é um símbolo aqui no canal Eu também vou fazer uns sorteios aí pra vocês de passe de batalha, tá bom? Então muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui Se cuida, até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho